TVC, a TV mais perto de você fala mais uma vez aqui no bairro Mumbuca, no município de Maricá. Nós estamos aqui na rua Amadeu Pugliese, município de Maricá. Aqui já teve uma dificuldade, a gente fala dificuldade, os moradores já solicitaram a prefeitura, para a prefeitura fazer aqui a recuperação dessa rua aqui, que de lá vem do centro para Mumbuca. E daí para cá nessa posição, que pega aqui a rodovia Amaral Peixoto e também o centro de Itapeba. Nós estamos aqui com o seu Carlos, seu Carlos que hoje faz um apelo, né? Começar aqui com o seu Carlos aqui, o seu Carlos que é morador da Mumbuca, seu Carlos. Estou vendo ali que daqui a pouquinho vai sair um protesto aqui, né? O centro de Maricá, estou vendo ali que tem um caixão ali e dentro do caixão está a figura, ali está até uma imagem do prefeito Rocha de Quaquá aqui do município de Maricá. É, a gente, os moradores já estão cansados de pedir à prefeitura para ajudar, porque isso aqui quando chove é intransitável. O pessoal que tem carro está toda hora tendo problema com suspensão. Aí, olha o exemplo desse carro aí. Todos os carros aqui, colegas nossos aqui, estão trocando um amortecedor e a prefeitura não faz nada. Esse monte de terra que está aqui já tem aqui mais de uma semana. A prefeitura nada de vir aqui para poder, pelo menos, espalhar isso que tem aqui. Já passamos e-mails, ouvidoria para a prefeitura e ninguém dá uma satisfação para a gente. Então, o resto para nós agora é esse protesto de fazer uma carreta aqui ao centro para ver se a prefeitura, o pessoal que administra a cidade, possa nos apoiar, ou dar uma ajuda, ou ver o que está acontecendo aqui nessa rua. Porque é uma rua que dá para o centro da cidade. Nós, na última reportagem que nós fizemos aqui, eles vieram aqui e colocaram ali um pouco de asfalto ali, esse é o carro, para dizer para a população que aqui já estava espaltado, que não tinha problema nenhum. Aí, a entrada do condomínio, ali tem um buraco enorme, nem bicicleta, você está vendo que a bicicleta está passando ali? Com dificuldade. Com dificuldade, porque a rua aqui, inclusive essa rua aqui, está desafogando ali a ponte da Mumbuca, porque a ponte da Mumbuca está com problema lá também, está desativada, verdade? Inclusive, a ponte foi parada a obra, que a única opção das pessoas agora para sair do bairro da Mumbuca e essa rua aqui é o Antônio Eduardo. E assim como a ponte, que está interditada desde abril do ano passado, agora as obras pararam. Qual a opção dos moradores agora da Mumbuca? É passar ou aqui na Amadeu Pugliese ou no Antônio Eduardo. Há um ano, essa rua está desse jeito. O que é que os moradores façam? Manifestam, tem que se manifestar. Porque a gente fala com os vereadores, eles não dão atenção. A gente vai com o prefeito e nem recebe a gente. Qual o caminho que a gente tem que tomar? É a imprensa. O único caminho que os moradores têm é esse. Tá bom, Zé Farah, vamos ver ali o caixão aí. Aqui é a protesto, aqui é a discussão ali. Qualquer um pode fazer. Está tocando briga-toa. É o caixão, cara. Está tocando briga-toa. Não tem nada. A faixa, eu concordo com a faixa. Você não tem que concordar ou deixar de concordar. Isso é manifesto da nossa rua. Esse cara não gosta de ninguém. Ele fez a mesma coisa com o Edio Muniz. Ele entrou. Não gostou, vai me dar. Olha, olha, olha. Você vai arrumar o problema. É meu amigo, conheça você. Não estou aqui brigando com ninguém, estou falando com o Edio. Não estou brigando, não estou brigando com você, doutor. Você não chegou aqui. Olha o respeito que eu tenho, doutor, não é qualquer porcaria na rua. Vai embora, deixa lá. Deixa lá. Porcaria louca a gente fazer. Eu tenho caixão, cara. Não é faixa, não. Faixa, eu concordo com a faixa. Caixão, pelo amor de Deus, cara. Vamos rezar uma palavra. É baixa demais, né? É a gente ser baixa demais, cara. É para a gente. Vamos rezar o pai, né? Eu acho que não. Vamos rezar o pai, né? Vamos rezar o pai, né? Está aí já aqui no bairro da Munguco. Está aí então, protesto aqui. Já teve já uma discussão. Olha a discussão ali. Está aí a discussão aqui, já começou. Bom, começou. Aí o caixão aqui, sem flores, sem nada. Está uma garrafinha de 51 de lábio. Vai ter o enterro, sim. Aqui, ó. Porra, eu pensei que eu estou brigando contigo, pô. Você está brigando comigo. Você está brigando, não? É, 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 é. Nós mostramos aqui ainda a situação. Aqui, muita lama. Está aqui a água, aqui o buraco, que é o protesto. O pessoal já começou, já estão se preparando aqui. E já começou, já, a confusão, né? Está ali, que é a entrada aqui do bairro da Munguco. TVC, a TV mais perto de você. Acompanhe aqui o protesto aqui dos moradores do bairro da Munguco, no município de Maricá. E a prefeita de Maricá.